A idade desse do marro, batendo no Carioca, teve um gol de placa. A menina, a hora da seta. E o marro Camarote do... Já faz na joga. Camarote... Amarote... Amarote. Tamo camarote chique. Tamo lá o bicho. O avó tirado pode fazer um parque assim. Não, senhora. Pode jogar tudo na boca, eu tiro lá. Esse é o camarote do que? Dos Palmeiras? Não, você é o camarote do Santos, o melhor tipo do mundo. É isso. Isso é o Palmeiras mesmo. Que eu quero ser o senhor que eu quero ver se tem mais ninguém. Pritza. Camarote. O Zé Chihuahua do Santos. O que é isso? 2002-2004. O que é isso? O que é isso? Em 62, Charles. Campeão Brasil 2002-2004. Esse campeão está só a campeão 2003. É um leve, senhor, Sérgio. Eu quero ver o que é o que é o que é isso.